... E aí Não tem nada de comer, não tem nada de comer. Tempo de terça. Tempo de terça, mas tem que comer. Eu vou colocar um pouco de terça. Eu vou colocar um pouco de terça. E aí Eu vou comer o meu nome também Eu vou comer Vamos fazer Tico 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 Tchau Eu acho que eles sãooeuvres. Ainda que eu gosto de ver! Isso é estranho Isso é difícil Isso é difícil. Isso é difícil. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . . ? . . . . . Vai lá, vai lá, não é isso aí, né?